Olá amigos do canal, tudo bem? Como prometido, vamos agora fazer um videozinho bem rápido sobre a configuração dessa plaquinha de automação, que é utilizada para fazer automação diretamente no inversor, quanto ativar relé de temporização, que também ativam contaturas. Essa placa tem inúmeras utilidades e a configuração dela é bem simples. Vamos dar só uma revisadazinha no esquema antes da gente mostrar como é que configura. O esqueminha elétrico dessa placa, só relembrando, nós temos aqui a entrada que alimenta a plaquinha, que pode ser ligada a qualquer fonte de alimentação de 6 a 40 volts. Nós temos aqui os terminais para ligar no banco de baterias, vai fazer a leitura da tensão da bateria e aí, de acordo com sua programação, vai fechar o relé e aqui os contatos do relé. Os três contatos, o meio, o center tape, que junto com o de cima vai estar sempre fechado, normalmente fechado, e o que a gente utiliza na maioria das configurações, o normalmente aberto, o do meio e o de baixo, que vai ficar em paralelo, nesse caso, ligar diretamente no inversor, em paralelo com o botão interruptor do inversor, que é o nosso caso. Essa plaquinha, ela vem com três configurações de fábrica, que permite a gente configurar ela. AU1, AU2 e AU3. No caso, para quem vai utilizar a energia solar, nós vamos usar a configuração U3, que já vem específica para isso. AU1 e AU2 são para turbinas eólicas e hidroelétricas. E aí, depois, a gente pode ver também. E as principais configurações dela é o padrão NL e o L. NL vai ser a voltagem que a gente vai configurar para desligar o relé e o L vai ser a voltagem que a gente vai configurar para religar. Quando a gente pegar a plaquinha que liga ela, o visor já vai mostrar aqui a tensão do banco de baterias. E para entrar para a gente configurar, basta apenas aqui segurar alguns segundos o botão 7. Quando segura o botão 7, ele vai entrar na configuração para você escolher que tipo de programação. E aí, a gente vai mudar para 3, que é a solar. Segura alguns segundos para ela gravar essa configuração. Já definiu a configuração que é a solar, o 3, e agora a gente vai configurar essa configuração da solar. Segura agora alguns segundos para entrar na configuração, o 3. Vamos dar um toque agora. Aí, NL. O que é NL? É a voltagem que a gente vai configurar para desligar o banco de baterias. No meu caso, eu configurei para 25.2, que eu quero que ele desligue quando estiver com 12.6. Como o meu banco de baterias é 24 volts, então 12.6 vezes 2, 25.2. Se eu quiser alterar, eu vou subindo ou descendo. No up sobe, no down desce. Vou deixar aqui no 25.2, seguro um pouquinho no 7, configurei uma tensão. Bom, vamos agora configurar a outra tensão. Entrei. NL. Já está a tensão que eu quero. Vamos agora para o L. O L eu configurei para ele religar quando atingir os 28.8, que seria 14.4 por bateria. Eu só gosto que o sistema ative quando ele estiver completamente carregado. Como é que eu considero que a bateria está completamente carregada? Quando ela atinge 14.4. Atingir o 14.4, o sistema vai ativar o relé e vai começar a funcionar. Se eu quiser alterar, basta, enquanto ele está piscando, eu vou no up ou no down. E aí, configuro. E para gravar, seguro aqui no 7. Pronto. Vamos agora esperar um pouquinho. Já saiu. Como a tensão está em 29 volts e a minha tensão para ligar, para ativar, é 28. Então, automaticamente, ele já acendeu a luzinha dizendo que está ativo. Já fechou o contato. E aí, já mandou a informação aqui, o contato fechado para o interruptor. E essa é a configuração bem simples. Agora, para quem chegou aqui no final do vídeo, vamos dar o macete dessa placa, que muita gente se assusta com essa plaquinha. Ela, depois de alguns segundos, ela vai desligar esse visor. Vai ficar só o LED aceso, indicando que está comutado ou não. Se ela estiver comutada, com o relé fechado, ela vai estar acesa. Se ela não estiver, ela vai apagar. Ou seja, você vai ter momentos que essa placa vai estar completamente apagada. Nem vai mostrar o visor da voltagem, nem vai mostrar o da comutação. Porque a tensão da bateria pode estar baixa, do banco de bateria pode estar baixa. E ela já entrou em stand-by. Aí você olha assim e diz, eita, minha plaquinha parou ou queimou. Não, ela apaga por completo. E mesmo assim, quando ela atingir a voltagem de desligar ou ligar, ela vai fazer normalmente. É isso aí, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida ou informação que você queira mais, comente aqui. Também aproveita, diga aí de que cidade você está seguindo aí nosso canal. Alguma outra matéria que você queira, alguma dúvida, algum vídeo para a gente estudar, passar para vocês da melhor forma possível. Porque a gente tem que estudar para buscar mais informações para passar o melhor conteúdo para vocês. Porque o intuito é que vocês não errem na montagem de vocês. O que a gente puder trazer de informação técnica, a gente vai trazer para todo mundo vá fazendo o seu sistema da melhor forma, com a melhor eficiência e tendo acesso às ferramentas. Inclusive, vou deixar o link aqui dessa plaquinha de um dos melhores vendedores aí no AliExpress que vende essa plaquinha. Para quem quiser adquirir, só ir lá e conferir. Valeu. Tchau.